Depois estava prevista uma cerimónia publicitária com o Nuno Gomes, mas Pinto da Costa resolveu falar primeiro. Os assuntos particulares, o Nuno quer falar primeiro, faz favor. O Nuno, senta aqui, eu espero. O Nuno, senta ali, eu espero. As ações ficam com quem as pratica. As provocações do Presidente do Porto só tornariam mais saborosa a vitória final.